Eu só gosto de uma cara. Olha essa câmera. Não vamos fechar hipóteses. Ele vinha aí a tarde, vamos ver o que ele diz. A banda maravilha é ligeiramente mais moderna. Eles modernizaram o semba. Tendi é muito mais aberto. Tem influência do Congo, tem influência da música do mundo. Moreira é muito grande. Eu acho que Tendi poderia dar o swing do Mangó, mas também com a influência dos vizinhos. Tendi dava um swing, uma guitarra bem fixe, Mangó. Ontem quando cheguei lá, eu achei que era a Dão e Banda Maravilha, pai. Porque o look... E o Dão é de lá, e aqui eles trazem isso. Beleza! Agora vim te ver com a saudade Nos seus braços sentir felicidade Choroando a braço firme e lutador E meu banho é a força do Criador Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Sim. Nós estamos... O pessoal chama aqui o Wizard. Mister, Mister Africa. Fazer amor, fazer amor Com toda intimidade Fazer amor, fazer amor Como se fosse a segunda música Mas eu me dá, sinto-me a flutuar Sinto como você fosse A última coisa que eu tivesse Alcançar novidão Ok Música fritada Quantos loucos Guarde loucos